Olá, meus amigos, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez. Graças à internet, graças a possibilidade, podemos nos conectar, conversar um pouco sobre as leis de Deus, aprendermos algumas coisas, aplicarmos em nossas vidas e sermos mais felizes. Essa é a missão primeira, o principal que queremos estar aqui hoje. E pelo Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, toda a primeira quarta-feira do mês, eu sou o palestrante da casa e isso me alegra demais. Então já antecipo e dou um beijo a todos os trabalhadores da Casa Chico Xavier de Bauru, o João Previdelo, o Toninho Vendramini, o Ivair, viu todos, o Dr. William, o Zé, o nosso Jesus, o teatro, todos vocês, as meninas também, todos que colaboram, todos os frequentadores do Chico Xavier também, meus amados amigos e amigas. Então, hoje nós vamos fazer mais uma palestra, vamos falar sobre um assunto muito importante, aplicável em nossas vidas e nós juntos vamos fazer essa vibração. Vou pedir para vocês agora pensarem em Jesus, imaginarem a imagem que vocês têm de Jesus aí na cabeça de vocês, para que a gente possa convidá-lo, convidar os bons espíritos. Eles estão sempre convidados quando as nossas ações são boas, quando temos virtudes e são sempre afastados ou afastam-se quando nós preferimos ouvir aos vícios, dar oportunidade ao que não é da moral, né? Mas então, vamos fazer esse pensamento, essa vibração juntos. Só silenciar aqui porque fica aparecendo tanta coisa de mensagem, o celular não para de chegar a mensagem, mas assim que é a vida, assim que é o certo. Então, vibrem comigo pessoal, para nós nos conectarmos com o Waldo. Senhor Jesus, grande mestre, nosso professor, nosso amigo, nosso irmão, mais uma vez, senhor, estamos reunidos em seu nome para estudarmos um pouco nessa uma hora próximo disso, cinquenta minutos, senhor. Queremos pedir sua proteção, sua autorização e que se possível envie seus propostos, espíritos bondosos que podem nos ajudar, nos inspirar. Por favor, senhor Jesus, é com toda a sinceridade que o senhor pode observar em nosso coração, que nos reunimos com esse propósito. Queremos melhorar nossas vidas, queremos melhorar nossos sentimentos, não queremos mais ficar tão preocupados, tão tristes, queremos levantar nossa cabeça e seguir nosso caminho, como filhos, como seu irmão, mestre. E assim o senhor nos ensinou que devemos ter bons ânimos perante a vida, perante as nossas ações e as dos outros, um bom ânimo dentro de nosso coração, dentro do nosso ser. Então pedimos essa ajuda e sua colaboração. E assim vamos dar por iniciado então o nosso estudo de hoje. Agradecido a Maria, mãe amada, nossa mãe espiritual, aos anjos da guarda de todos aqui, dos que estão trabalhando, dos que estão assistindo, todos que estão colaborando para esse encontro acontecer e pedimos acima de tudo, mestre amado, sua proteção, sua bênção, para que possamos estar bem conectados com a verdade, que possamos estar inspirados. Muito obrigado senhor, que assim seja. Vejam pessoal, que orar a Jesus é conversar com ele, com as tuas palavras. Você não acharia estranho se você vai conversar, por exemplo, com uma pessoa e justamente na hora que você vai conversar com essa pessoa, você se comporta diferente? Você fala diferente? Você tenta pensar diferente? Você acha que você vai enganar essa pessoa que seria Jesus, esse ser iluminado? Então quando nós formos falar com Deus, com os anjos da guarda, com Jesus, sinceridade, fala com as tuas palavras, pede o que você quer, com sinceridade, mas pede exatamente sincronizado ao teu sentimento, a tua intenção, então você altamente se bloqueia. Pense que se você puder ser revirado do avesso por um ser que te conhece há tanto tempo, esse ser é Jesus e ele vai te ouvir. Ou o anjo da guarda intelectamente conhece muito, o preposto do nosso mestre vai também colaborar muito. Pessoal, o título que eu dei pra nossa palestra, até eu queria colocar a mais meritória das virtudes, mas às vezes meritória fica uma palavra que às vezes não fica tão claro assim, é aquela que tem mérito, né? Obviamente, é qual é a das e todas as virtudes, a que tem mais mérito de se ter, que eu tenho o maior mérito, se nossa, parabéns, você tem essa virtude, todo mundo responderia o amor aí, mas é um equívoco se falarmos que o amor é a mais meritória. Ela pode ser a que se expressa mais sublimemente, vamos dizer, é o símbolo máximo da ação, mas ela é preenchida por tantas outras virtudes, ela só se constrói ou aparece depois das outras virtudes também unidas ou junto, mas assim, não dá pra separar nada. E é essa a mensagem do livro dos espíritos, essa é a mensagem da nossa doutrina para qual é a mais meritória das virtudes ou qual é a melhor das virtudes, o que é melhor eu ter? Porque todos nós queremos e nós, eu digo com todo o coração, me incluindo, depois de morrermos ou até mesmo aqui na terra, ter momentos felizes. Enquanto eu puder aqui na terra, vou trabalhar pra ter saúde, vou tentar ter um trabalho, vou tentar pagar as minhas contas pra não ficar em dívida com ninguém, vou tentar ser um homem justo, honesto, pra não precisar enfrentar uma penitenciária, vou fazer tudo que eu puder pra, de acordo com o meu entendimento, fazer o melhor pra minha vida, pra que eu seja mais feliz, para que o Henrique seja mais feliz, para que as pessoas que estão próximas a mim sejam mais felizes, incluindo a minha felicidade, a minha vibração, isso não há nenhum problema. Então, quando eu percebo que ajo assim, após a minha morte, continuando a existir, a pensando, a lembrando, a amando, de tudo que vivi aqui na terra, tendo e preservando as minhas memórias, eu vou querer o mesmo, eu vou querer estar num lugar melhor, não vou querer sofrer, estar num lugar muito frio, num lugar muito quente, num lugar que não cheira bem, num lugar onde não tem amizade, ou não tem assistência de um básico, e é possível que eu vá pra qualquer lugar, mas não é só por esse medo, e também por querer ser um trabalhador da obra de Jesus, de coração, com sinceridade. Então, imaginamos que nós tenhamos uma pontuação, é muito difícil o pessoal ter que falar em linguagens humanas, por quê? Porque eu também só tenho a linguagem humana, né? Não tenho nenhuma experiência ultra espiritual pra dizer, mas vejam bem, vamos imaginar pelo nosso entendimento, que mesmo que não seja igual, a gente contabiliza as coisas, vai somando, quanto custa isso? Tanto, no mercado, né? Mais isso, mais tanto, então lá tem os valores, nós vamos fazer uma prova na escola, o professor dá uma nota, existem, ó, essa questão vale dois pontos, essa questão vale um ponto, essa questão vale dois pontos outra vez. A pergunta é essa, as virtudes que nós vamos adquirindo ao longo da existência, ou das existências encarnadas e desencarnadas, tem alguma delas que dá mais peso? Sabe quando você vai prestar uma prova e que você fala, ó, biologia tem peso dois, a português tem peso dois, mas no caso física vai ter peso um, de acordo com o curso que você escolheu? Isso que nós estamos tentando hoje transferir pro quesito virtudes. Qual das virtudes é a que tem peso dois, a que tem peso três, a que tem peso dez, a mais forte, aquela que quanto mais você tem, mais ela vale. É como se você chegasse, por exemplo, num, num relogioeiro, ou numa pessoa que compra ouro, que compra joias preciosas, né, pedras preciosas, e você tem lá um quilo de ouro e um quilo de prata, você vai vender, o seu ouro vai lhe dar mais dinheiro, porque ele vale mais. Tentando transportar, então, esse pensamento, essa lógica da nossa existência encarnada para a espiritual, suponhamos que o que vai contar lá, segundo eles dizem, é a nossa moral. E a moral é marcada por virtudes, por situações que demonstram bens adquiridos por nós, bens morais, bens de comportamento, de sentimento, de pensamento. Quando você faz uma coisa que consegue ser boa e praticar e repetir e continuar, isso passa, segundo Aristóteles, a ser uma virtude. Eu vou falar aqui com vocês hoje, pessoal, desse assunto, e eu usei alguns livros para nosso estudo. Esse é um deles que eu recomendaria que vocês leiassem, Ética Anicômaco. Não é um livro por demais grosso, mas ele é bem denso, né, as detrinhas são miudinhas, ela é bem lotada de coisa, quase não tem uma... É um livro de filosofia, escrito por Aristóteles. E aí, este livro traz esse pensamento que nós vamos falar aqui agora. Mas, se alguém tiver a vontade também de não ler em si a obra e ler, por exemplo, algum resumo, alguma parte de algum estudioso que fala sobre ela, é um pouco mais arriscado, porque você vai estar pegando a opinião da pessoa. Você vai estar pegando a opinião um pouco daquele leitor de Aristóteles que lhe passou. Mas vale também a pena. Eu vou então hoje aqui também, ó, ler sobre deste livro, ó, que eu comprei, é uma coleção. Tem do Aristóteles, tem do... da... de Sócrates, tem de Platão, tem de todo mundo. E ele vai nos mostrar esse pensamento do como eles entendiam ser virtude, tá bom? Agora, podendo, façam isso. Se resguardem um momento, peguem um livro, leiam, é tão prazeroso. Você vai amadurecer na sua ideia, porque quando você vai a uma palestra, quando você vai a uma palestra de... mesmo que não seja espírita, a um estudo, um curso, tudo que o professor te falar ali, tudo que o palestrante falar, que o padre falar, que o pastor falar, você aprende, sim. Você vai aprender um pouco, mas você estará sempre limitado ao conhecimento que ele oferece. Você nunca vai conseguir, se você não ler, não for buscar, a fonte original de onde veio a informação, a fonte primeira, a fonte primária da informação. Então, você fica num conhecimento meio superficial. E nas palestras, não se... é possível aprofundar tanto. Nós temos pouco tempo e a gente, então, tem que tentar procurar. Então, façam isso. Esse assunto é muito bonito. Eu usei, então, esses dois livros e o livro dos Espíritos, que é nosso livrão de sempre, nosso livro de estudos constantes. O meu está até velhinho, está descascado aqui, está saindo umas partes. Mas é uma... é com grande alegria que eu manipulo e estou sempre ali com ele. Ele vai me informando. Uma dica que eu dou de coração para vocês, estudiosos da doutrina. Vocês podem pegar e colocar um livro dos Espíritos em cada cômodo da casa. Pode pôr um no banheiro ao lado do vaso sanitário, em cima da pia, onde tem lá um meu. Não tem problema. Vocês não estão ofendendo ninguém com isso. E quando você estiver ali sentado, esperando por um tempo, pega aquele livro e lê uma questão. Qualquer uma. Você vai ver que muitas vezes cai numa questão que você já tinha lido, mas é bacana porque você relembra, ela fica fresca na cabeça e parece que naqueles dias, naquele momento, você fica atento para aquele assunto. Viu? Ou qualquer outro livro, mas o livro dos Espíritos, como é pergunta e resposta, então sempre dá certo de você pegar uma ali. E é muito gostoso. Agora, às vezes, você está na sala, tem ali num lado, um outro livro em cima da mesa. É muito fácil de a gente ver. Então, pessoal, vamos entender uma coisa importante. Segundo Aristóteles, a virtude é, para ele, um meio termo entre o defeito para ter menos ou um defeito para ter em exagero daquele mesmo pensamento. Olha o que este livro aqui, que é um livro já de resumo, análise, estudo sobre o filósofo, fala assim, ó. Para determinar em que consistem as virtudes éticas, Aristóteles volta a recorrer à experiência e observa os homens considerados virtuosos. O que faria normalmente um homem virtuoso numa situação como essa? Então, veja, ele nos posiciona, nos orientando, assim, onde, estando com Jesus ali do lado, como ele se comportaria? Pensa num homem virtuoso, num homem, numa mulher virtuosa. Como Madre Teresa faria aqui? Como o Chico faria? E aí você tenta de coração dar uma resposta que as outras pessoas, que você possa falar, por exemplo, para mim, que você possa falar para um outro estudioso da Doutrina Espírita, que você pode falar para mamãe, para o pai, para o irmão, e eles falam, concordo com você, acho que o Chico agiria assim também. Você tem que, então, ser sincero. Quando você pensar nessa questão de colocar um exemplo de um homem virtuoso para uma referência do que ele faria naquela situação, fala como se fosse uma brincadeira para as pessoas, ó, nesse caso, nessa situação, como que você acha que Jesus agiria? Como que você acha que o Chico agiria? Como você acha que a Madre Teresa, a Irmã Dulce, o Gandhi, fariam? E aí você dá uma opinião e ouça outras opiniões para você ver como é bem quase unânime, ou pelo menos dá para ter um norte bem valioso aí. Então ele continua, ó. O que ele observa é que o que consideramos uma virtude costuma ser um meio termo, justamente o meio entre dois extremos, um por excesso, o outro por defeito, ambos considerados vícios. Essa ideia é muito boa. A Aristóteles tem razão. Quando você pensa numa virtude, e pode ser qualquer uma, todas elas vão ter esse extremo para um lado ou para outro, você consegue compreender que não é em si muito diferente a coragem, por exemplo, da inconsequência. Como assim? Imagine que você queira julgar um homem corajoso por ele enfrentar tubarões em alto mar. Ele vai pular no mar para enfrentar os tubarões. Para mim isso não configura coragem, porque não é possível um ser humano lutar na água, ainda mais no território de um tubarão ali, sem arma nenhuma, alguma coisa, e vencer. O tubarão, nós não oferecemos nenhuma resistência, nenhum perigo a um tubarão, por exemplo, em alto mar. Então o homem que faz isso, para mim, não é corajoso. Até se está no mesmo caminho, ele é um inconsequente, imprevisível, e está dizendo que coragem é fazer o impossível. Então volte um pouco mais para trás, então antes de o homem pular e estar em cima do barco. Aí ele fala, não, não é questão de coragem eu por ali, coragem eu tenho de andar num navio criado pelo homem, coragem eu tenho de trabalhar, coragem eu tenho para enfrentar um mundo perigoso, coragem eu tenho para segurar o meu filho e protegê-lo para que ele não caia no mar, isso é coragem. Coragem não é eu fugir de uma situação de perigo, quando eu preciso salvar a minha vida, preciso salvar alguma outra pessoa. Então, para mim não mede coragem enfrentar um animal com o meu corpo físico, porque nós não somos capazes. Do mesmo modo, entrar na jaula de um leão, ou ter atitudes que você falaria, Jesus faria isso? Você acha que Jesus para impressionar, para demonstrar superioridade ou coragem, pularia em alto mar, num exemplo que eu estou dando só criando aqui, para falar, nossa como mestre é corajoso. Não, obviamente ele não acalmou aquela tempestade em si para se mostrar, ele estava até dormindo no barco, quando ele demonstra um poder superior a ponto de, olha, tão corajoso que ele enfrenta. Não, não era uma questão ali de demonstrar nada, é uma questão de equilíbrio. Agir corretamente na situação correta, agir de acordo com a lógica, com o equilíbrio, com a bondade, com o amor, com a compaixão, as virtudes todas ali juntos somadas em equilíbrio. Uma mãe, por exemplo, deve amar o filho ao máximo que puder, o máximo, um pai, o filho, a mãe, o irmão, a irmã, os namorados, os amigos, todos os seres. Mas vamos imaginar o amor então de uma mãe, porque eu tenho que dar o exemplo com o seu filho. Quanto mais amor ela tiver, eu diria, que ótimo, mas se acaso um dos filhos retornar à pátria espiritual, voltar ao mundo dos espíritos, ela tem que compreender que é a hora, não tem o que fazer, não tem como enfrentar isso reivindicando outra coisa. Então, nos mostra, se ela se jogar no chão, se ela descabelar, eu falo, ah, mas aí ela não tinha então tanto amor, aí ela não tá no equilíbrio, porque, não é que eu não quero dizer que ela não gostar, eu quero dizer que não tendo tanto amor no sentido de estar com o equilíbrio da virtude, de compreender e amar o próprio filho, porque fazendo assim um escarcel, perdendo a compostura, perdendo a noção, se entregando, e eu digo com muita dor que eu sei que está no coração dela, mas que tem outras mamães que passam por isso e que conseguem, que são boas pessoas, tão bem como ela, ela tem que ter a condição de entender que isso prejudica o filho dela, e o chorar e o desespero e a inconsequência fazem com que isso atrapalhe, aí você entende, então precisava amar o quanto pudesse, mas com um equilíbrio lógico de aceitação, de perceber que nós não temos o poder para tudo, então vejam que bacana, aqui ele coloca justamente um exemplo, está aqui na página ali, aí esse exemplo, agora estou vivendo em tempo real, olha lá, é aquilo que ele fala, fazer, vira um pouquinho mais para cá, como se o ponto de equilíbrio é o de cima ali, bem no centro, e o palitinho, essa setinha pode cair para cá ou para lá, de acordo com o que nós fazemos, e quase sempre nós alteramos muito as coisas. Ah, maravilha, o senhor João Previdelo, acho que vi um boa noite dele aqui, boa noite senhor João, um beijo para o senhor, saudade de todos aí do Chico, vibrando para essa pandemia logo se controlada e a gente poder voltar ao normal. Mas então, essa virtude que a história de Deus explica, esse ponto de equilíbrio, pode ser encontrado perguntando como alguém se comportaria naquela situação, como alguém se comportaria de acordo com o meu ponto de vista, e se por acaso eu ficar em dúvida se seria entre esse ou esse, procura aí no livro dos espíritos, num livro de ética, de moral, o que lhe parece mais lógico, e mesmo que lhe contrarie, acredite que são seus sentimentos, seus impulsos que estão te dando a vontade de revidar, te dando a vontade de agir errado ou fazer outra coisa que não deveria ter sido feita, tá bom? Então, vamos ler algumas questões do livro dos espíritos, que estão a partir da quarta parte, as leis, da terceira parte, perdão, que fala das leis morais, nessa questão tão bonita. Então, pessoal, aqui ó, 840, isso das esperanças, e ela tá na 895, tá bom? Eu troquei um pouquinho a ordem de uma pela outra aqui, porque a primeira questão seria já aquela, qual é a mais meritória? Mas eu vou colocá-la daqui a pouquinho, só pra dar uma ideia primeiro para nós. Kardec perguntou assim, na 895, olha que sabedoria, postos de lado os defeitos e os vícios acerca das quais ninguém se pode equivocar, então ele pede que, tá, todos aqueles são bem evidentes, os defeitos, os vícios que se observam numa pessoa, que ninguém se pode equivocar, que aquilo tá acontecendo, tem, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, tudo que a gente tem de defeito, de posto de lado, assim, separado, qual é o sinal mais característico de uma imperfeição? Essa imperfeição entendendo como os espíritos imperfeitos, espíritos pela terceira ordem que Kardec nos dá na escala espírita, ainda que tem sentimentos como orgulho, ódio, raiva, vontade de vingança? Tudo isso que nos enfurece, nos entristece, nos desequilibra emocionalmente. A resposta deles é assim, o interesse pessoal. Olha que coisa correspondente ao egoísmo e ao orgulho. Eles precisaram usar outra palavra aqui, qual que é o sinal mais característico? Ele pediu o sinal, se ele fala assim, é o orgulho ou o egoísmo, eu falo, ah, mas como é um sinal de egoísmo do ser humano? Como é um sinal de orgulho? Então, a sabedoria de Kardec já pergunta do jeito certo e a resposta vem do jeito certo. É o interesse pessoal. Tudo que nós fazemos na vida tem um interesse pessoal tão grande, pessoal, se vocês perceberem, percebam nas atitudes que vocês tomam como só tem interesse pessoal. Mas não que o interesse pessoal seja feio sempre, ou seja assim, nocivo. Não, não. Eu, por exemplo, faço bem ao Henrique porque tenho um interesse pessoal em vê-lo saudável. Porque eu quero que ele fique feliz e saudável, porque talvez por consequência, aí sim, o maior motivo de eu fazer o bem para ele é a minha tranquilidade, a minha felicidade. Então, o bem precisa ser feito, mas ele tem que ser feito, começar a tentar não ter interesse pessoal em fazer o bem. Mas continuar fazendo é óbvio, não é perder o interesse em fazer o bem, é não ter interesse pessoal, não querer que sobre coisa boa para você. Porque quanto mais nós não tivermos interesse, mais valor terá a nossa ação. Mas não é atenção, ah, então foi assim, eu vou falar que eu não tenho interesse, porque no fim eu não tenho muito interesse, porque é o que eu quero receber. Não, não parece uma, é, não contradição essa palavra, nunca é boa para se falar sobre a lei de Deus, né? Mas não parece uma coisa estranha assim, justamente quem não quer ter recompensa é que vai ter uma recompensa sincera, uma recompensa imortal, uma recompensa de conquista moral e de elevação espiritual, que é tudo que se pode almejar no fim das contas aqui na Terra ou desencarnado. Então, olha que bacana essa resposta. O interesse pessoal é o mais característico sinal da imperfeição. Isso quase deve ser analisado e percebido, cada um de vocês, em vocês mesmos. Por favor, não fiquem pensando na mãe, no pai, no filho, no irmão, no tio, no namorado, e quem quer que seja. Ó o sinal de quanto, como é interesse. Ah, tudo bem, isso aí vai estampar os nossos olhos o tempo todo, mas busquem você. Vamos pensar, nossa, eu realmente faço por interesse. Eu trabalho para ganhar dinheiro, tanto é que eu não atendo ninguém de caridade, né? Já percebi isso. Agora vamos fazer umas coisas. É, eu vou lá tal hora porque a fila no mercado é menor, essa hora, aí eu já falo. Eu vou chegar mais cedo porque eu pego ali o melhor lugar, não sei o que, vamos direto para a festa, saímos da igreja, vamos para o casamento. Já sai rapidinho, o padre nem fala amém, você já está ligando o carro para você pegar um lugar melhor, pegar uma mesa melhor, para ser atendido melhor. O tempo todo, nossas ações são voltadas para esse interesse pessoal. Isso não é nada difícil de perceber. É natural, o Chico, por exemplo, quando ele escolheu, olha só, cara, cada coisa que o Chico fazia, né, meu? Ele ia, por exemplo, comprar tomate. Ele chegava lá, ele não pegava os melhores que tinha. Ele pegava uns que já estavam, assim, quase para vencer, quase para estragar, ou que ele permitia que ficassem bons tomates ali na banca da venda, para que o irmão que viesse depois também pudesse pegar os melhores tomates. Tem gente que, por exemplo, percebe assim, está em crise o tomate. Vamos ver, ele está comprando tomate, olha como nós não fazemos assim. Aí ele vê na televisão, no próprio mercado, um anúncio assim, olha, tomates entram em, em, alguma coisa aí, não é extinção, né, a palavra não vem. Está difícil, não tem tomate, é capaz de ele lotar duas cestas, porque ele deu sorte ali naquela banca que ainda tinha umas últimas peças ali, uns últimos legumes, só porque ele está percebendo aquilo, sem pensar que devia ser o contrário. Nós agimos assim, pessoal, essa é a característica maior que nós somos, muito imperfeitos, o interesse pessoal. Tudo quase, eu já comecei a pensar, eu percebo, não tem, não escapa nada. Agora é claro, não posso dizer em que intensidade está esse interesse pessoal, porque os meus interesses pessoais não são, assim, eu posso dizer, assim, livre preocupação, de um ser ganancioso, de que quer enriquecer a qualquer custo, que quer cobrar, que quer atender, não, só atendo paciente medido de pagamento ali na hora, não, 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 eu sou bem tranquilo em relação a isso, graças a Deus, tem dado tudo certo. Mas vejam que interessante, e notem como é profundo, como dá para demorar nesse assunto, eu preciso adiantar porque o tempo passa, meu Deus, mas olha que bacana, ele vai continuar, o verdadeiro desinteresse, a resposta continua, é coisa ainda tão rara na terra, que quando se patenteia, todos os o admiram, como se fosse um fenômeno. Vocês percebem o que ele quer dizer? Quando alguém, e eu tomo na garrafa, porque no Chico Xavier eu tomo na garrafa também, porque falam lá que eu sou jovem, né? Ah, jovem pode tomar na garrafa, ainda mais na casa dele está. E então, pessoal, ele quer dizer que quando você observa um ser humano, como esses que nós citamos, mas pode ser um vô, pode ser um pai, um amigo, alguém que se conheceu, eu sei que tem gente boa de virtudes em vários lugares, não é só essas referências, mas já que nós queremos, vamos usar essas referências. Olha só, pessoal, tudo que essas pessoas fazem é tão impressionante para nós que a gente costuma dizer que isso é um fenômeno, que a pessoa é um santo, que ele é um santo imaculado, que é Deus na terra. É, Jesus é confundido com a presença de Deus na terra, e ele não é o próprio Deus, ele é um espírito puro, perfeito, um Cristo, que foi criado como nós e chegou a tal nível. Então, não é o próprio Deus encarnado, mas a vontade dele é tão sublime com a de Deus, é tão uníssono, ele comunga da mesma vontade, como ele próprio afirmava do pai, com o pai, que é como se Deus estivesse falando através dele, e é o próprio Deus ali, metaforicamente. Mas então, isso que parece estranho para nós, ele chama a atenção. O interesse pessoal de vocês é tão grande, tão grande, que quando alguém tem um pouco menos de interesse pessoal, ou como no canal de Jesus não tem algum interesse pessoal, e os outros que eu citei todos tem um pouquinho de interesse pessoal, porque a Madre Teresa também tem interesse pessoal, só se ela fosse o espírito puro, que ela não teria. O Chico é a mesmíssima coisa, o Gandhi é a mesmíssima coisa, só seriam seres totalmente moralizados com se tornarem puros, e ainda não o são. Então, tem um pouco de interesse pessoal, para se perceber quanto o orgulho e o egoísmo vai nos acompanhar por muito tempo, para enraizar é difícil, tá bom? Então, ainda a resposta é assim, ó, muitos nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se tire a corda do interesse pessoal para que ele se transforme ou se revele. Não é verdade isso mesmo? Muitas pessoas estão aparentemente fazendo uma certa ação, colaborando, praticando, junto ali, mas quando corta o interesse dela, acabou o que ela tinha de interesse, ou uma pessoa que frequentava deixou de frequentar, ou o patrocínio não foi mais, ou qualquer coisa, corta, ela se revela, ela se mostra, ela se transforma, diz aqui no livro dos espíritos. Por que isso acontece? Porque o interesse dela acabou, a possibilidade de acontecer o que ela quer não tem mais, ela não quer mais ir. Então, isso você nota claramente com algumas pessoas. Quando ele quer uma coisa, quer uma coisa, você sabe por que ele quer, e você corta aquilo, acabou o interesse, acabou a graça. Assim acontece com muitos dos nossos amigos, quando perdemos o nosso dinheiro, quando perdemos nossa saúde, perdemos nossa condição social, nosso status. Por quê? Porque o interesse deles em nós era muito pessoal, era muito nessa vantagem que nós oferecíamos com a popularidade, com a amizade, com o dinheiro, com o que tínhamos. E oferecemos mesmo, quando você tem as coisas, você convive, você reparte, pelo menos um pouco, uma parte com os amigos, com os que frequentam com você a sua casa, os lugares que você frequenta. Só que quando você perde isso, não sobra ninguém, ou quase ninguém, sobra um ou outro ali, mas a maioria de nós se mostra assim. Então, a pessoa às vezes fala assim, né, olha, eu sou uma pessoa muito boa, viu, mas não pisa no meu calo. Ah, mas como, como, que coerência tem isso? Uma pessoa boa é aquela que é boa em qualquer situação, aquela pessoa que é calma, ou que ela quer dizer assim, eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, mas não pisa. Ah, mas então você não é tranquila, porque na calmaria todo mundo fica tranquilo. Quando você tá na bonanza lá com o seu barco no mar, tá tranquilo, a hora que começa a tempestade, quem mostra, quem vai acordar o mestre lá, quem fica desesperado, quem se entrega, quem quer salvar a própria vida. E só, né, porque salvar a própria vida não é nenhum problema. O problema é não preocupar com a vida do outro também. Então, é essa situação por nós. E esse interesse pessoal que nós temos pode ser quase sempre em recompensas materiais, ganhar mais dinheiro, ganhar uma coisa ali que você queria, né, mas não ser castigado por Deus. Esse interesse pode ser de qualquer nível. Blaise Pascal, no livro Pensamentos, um filósofo, ele fala algo muito interessante. Ele diz que o medo de ir pro inferno é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, é idêntico à vontade de ir pro céu. Quando um ser humano faz o bem com medo de não ir pro umbral, por exemplo, nós, um espírita, é equivalente a alguém que faz o bem querendo ir pro céu. Porque não ir pro lugar consiste em que você vai pro outro, né, é óbvio. Se você é mau, você vai imaginar que vai ter zonas de sofrimento. Se você é bom, você não vai ter, você vai estar no lugar dos bons. Então, uma coisa é a outra. E olha que interesse pequeno, né? Não. Você, filho, dizendo Deus pra nós na Terra, vocês têm que fazer o bem porque é isso que vocês querem com sinceridade. Vocês não se agradam com outra coisa. Jesus fazia o bem, não era por causa de Deus mais. Não tinha mais interesse, isso que eu quero dizer. Como é que não é por causa de Deus? Como é difícil falar de Deus? Mas significa que você já fazia por conta própria. Aquilo já está enraizado no ser Jesus, no Espírito dele, no Espírito de verdade. Então, esse desinteresse completo, eu não estou esperando que aconteça nada da consequência do que eu vou fazer para mim. Como fazer uma cura pra agradar uma moça, pra fazer bonito pros seus amigos, não tem mais isso, não é? Então, essa é a questão interessante. Então, essas respostas pra nós, esses sinais de interesse, pode perceber nas suas ações se não são, então, por causa disso, de riquezas materiais, um carro, dinheiro, status, poder, se não são através dessas vantagens em relação a Deus depois da sua morte, tá bom? Agora, então, vamos pra questão crucial. 893. Qual a mais meritória das virtudes? Qual é a melhor das virtudes? Qual é a que tem mais peso? Qual que eu devo investir mais pra lá contar mais? Porque às vezes eu estou investindo tanto em paciência, cuidando do meu pai, tanto em compaixão, cuidando de... E nem dava dando tanto assim. Eu paro de assistir o meu pai e parto para um outro tipo de comportamento, para que já eu... Não seria lógico, ué? Se na minha prova de vestibular a biologia tem peso 2 pra odontologia, por que que eu vou estudar uma outra matéria, história, tanto mais, se tem peso 1? Mas, na verdade, qual é a mais meritória das virtudes? Ah, é lógico. Eu já falei uma vez, se vocês não leram aqui ainda, que ainda é a 893, vocês sabem responder. Mas não é o amor, tá? É aquilo que eu já disse lá. Não dá pra dizer assim porque a gente nem sabe explicar. E é uma virtude de comportamento. Qual que é? A paciência é melhor que a compaixão? Que é melhor que a coragem? Que é melhor que o bom ânimo? Qual que é melhor? Todas as virtudes têm seu mérito. Porque todas indicam progresso na senda do bem, no caminho do bem. Todas as virtudes representam pra nós progresso. É isso que precisa contar. Esse progresso que é dado na aquisição das virtudes. Todas impulsionam igualmente. Todas são progresso para o homem. Todas as virtudes são meritórias. Tem mais resposta. Mas já deu pra perceber assim, não tem como tentar jogar nisso. Porque uma mamãe que ficou enferma, ficou velha, e a filha que cuida dela na sua casa, por exemplo, é um trabalho duro dessa filha. Esgota muito porque você se priva de muita coisa que você gostaria de fazer e que é normal fazer. Ler um livro, por exemplo, à noite. Assistir um filme. Assistir uma série que você gosta. Vê o que você quiser. Ou ficar jogando um joguinho. Ou ficar falando no WhatsApp. E quando você não tem tempo pra essas coisas, por causa de outra pessoa, muita virtude é exigida dessa menina, desse exemplo, no caso. Mas pode ser qualquer pessoa. No caso, tem mais mérito isso em casa do que uma enfermeira em si. E nem comparando o trabalho de uma enfermeira, é óbvio. Sabe por quê? Porque a enfermeira já tem o interesse pessoal da remuneração. O que é óbvio. Como eu, como dentista, tenho interesse pessoal na remuneração do meu trabalho. Então, não tem nada de comparação com o trabalho de enfermeira. Elas precisam receber. É um trabalho como outro qualquer. Mas quando uma enfermeira, por exemplo, a própria enfermeira, esse exemplo fica melhor, ajuda alguém em casa sem receber e doando compaixão, quando ela não tem esse interesse em recompensas de Deus, é mais meritório. Por quê? Porque já está se separando do interesse pessoal. Está se tornando mais pelo amor, pela compaixão, pelo bem-estar do seu irmão, pela empatia que você tem em perceber que ele sofre também, que você tem condição de estar apto. E se uma pessoa, que eu dei esse exemplo, está nessa circunstância em casa agora, ou qualquer outra, a virtude mais meritória para você agora é você desempenhar esse papel, esse trabalho, porque está na tua mão, está ao teu alcance esse comportamento. Às vezes você pode muito bem desenvolver a virtude meritória, uma virtude sobre paciência, sobre do que uma outra, de um outro quesito. Por quê? Porque a tua circunstância reencarnatória agora está favorecendo mais para essa virtude do que para outra. E não tem problema se você desenvolveu bastante ela, porque ela nunca terá um peso menor do que qualquer outra, nem maior. Mas ela vai lhe ajudar a progredir, a caminhar. Aí numa próxima encarnação, ou até mesmo nessa encarnação, as circunstâncias da vida mudam tão rápido. Você não viu na sua vida já, de repente era de um jeito, você falou, eu tinha planejado para estar nessa situação de agora? Não, não tinha. Eu pensei na minha vida, eu não planejei para estar nessa situação que estou agora. Como assim? Não, quando eu era novo, eu não pensava em ser palestrante espírita, que eu seria dentista, que eu ficaria um tempo casado, depois agora um tempo solteiro. Eu não imaginava isso. Mas, no entanto, cada circunstância, cada oportunidade na minha vida foi convidar, convites para mim desenvolver as minhas virtudes, como são para vocês e como é para todas as pessoas que convivem comigo o tempo todo. Tá bom? Então, todas as virtudes têm seu mérito. A virtude, olha só, ele vai continuar. A virtude, sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. Veja que como Aristóteles, ele fala de um modo muito lógico e semelhante ao que ele falou. A virtude meritora é sempre aquela que houve resistência voluntária. voluntária. Voluntária é por vontade própria, vem de volente, vem de vontade. É a inteligência volitiva. É quando você decide que você não fará. Vem da sua vontade ao quê? Ao arrastamento de maus pendores. Quando, então, a sua virtude está exagerada ou está em falta. Como um homem que, para falar no sentido de paciência, vamos exagerar a paciência. Torna-se o preguiçoso. Às vezes, você fala, você não arrumou emprego ainda? É onze e meia da manhã, ele está acabando de acordar, não está se preocupando em levar um currículo, em procurar, em ler jornal, em se oferecer. Fala, a gente tem que ter paciência numa hora assim de desemprego. Não, isso não é paciência. Isso é preguiça. Você está exagerando muito, está distorcendo a virtude. Volta, volta, volta e volta muito agora. É você também perder o emprego e pensar em suicídio, que nunca mais vai arrumar outro, que não vai conseguir e ficar ali naquele aspecto de desespero, uma ansiedade absurda. E você entra no currículo oito da manhã, às nove não te ligaram, você está desesperado. Não, você está numa ansiedade danada. Calma, volta para o equilíbrio da paciência. Então, ele fala isso. Sempre que houver resistência voluntária a esse desespero ansioso, que é lógico que tem essa sua dificuldade, a resistência voluntária aos arrastamentos da preguiça. É claro que a gente se cansa, é claro que o corpo se esgota. É claro que é chato receber um não na cara do trabalho, um não em qualquer situação. Mas continue, prossiga. Faça o que você puder para melhorar o que você quer melhorar a sua vida. Só vem com o tempo que já deu aqui. Ah, tá, 39, né? Tá bem. Vamos mais um pouquinho então, ó. Aqui, ó. Ah, agora até troquei de caneta para ficar bem legal. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Olha a frase outra vez, dando o eixo central do entendimento. A sublimidade de qualquer virtude, e serve isso para todas, veja se não serve, para a paciência, para a compaixão, para o carinho, para o bom ânimo, todas as virtudes que um ser humano pode ter. A sublimidade dela, você vai atingir o ponto mais alto dela, de qualquer uma que tenha peso igual, fazendo o sacrifício do teu interesse pessoal pelo bem do próximo. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que você está numa fila, fila de banco. Você está num horário ali meio apertado, mas você percebe que chega uma pessoa em muita aflição. Ela não é uma pessoa que tem privilégio como um idoso, uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, ou tem uma certa particularidade em especial. Ela não tem essa vantagem, ela é como você. Então, você tem o direito de não dar, porque se você fosse obrigado a dar, aí não vale a compaixão, não está contando, é obrigado, você é multado, vai preso. Então, não, vamos imaginar que você não precisasse dar. Quando você tem na mão a oportunidade de falar, nossa, ele está desesperado, eu vi o que aconteceu, eu sei quem é, sei quem é esse rapaz, onde ele trabalha, ele deve estar em um horário de almoço muito... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ceder o meu lugar para ele, mas não é você estar na fila, deixar ele entrar na tua frente, porque tem um monte de gente atrás que também teve que deixar por causa de você. Você troca de lugar, entra no meu lugar, eu saio e vou lá para o fim da fila. Isso que é dar um lugar na fila. Então, saiba que você está andando em uma fila de qualquer lugar, não pode deixar entrar na tua frente como você concedendo. Não, você tem que pegar a autorização de todo mundo que está na fila para ver se ele pode entrar daqui. O que estaria na frente dele não precisa da autorização, porque não vai entrar na frente desse daqui. Mas dali para trás, todas as pessoas precisam ter autorizado. Isso é só uma coisa em particular. Então, você fala, amigo, você está apressado, pode ficar no meu lugar na fila. Então, você sacrificou o teu interesse pessoal, porque ficar na fila é cansativo, em prol dele. Se você fez isso por um interesse de que Deus visse, é um pouco complicado. Tudo bem, está certo, você está indo pelo caminho certo, mas Deus vai ter uma conversa com você. Ele vai falar, filho, mas não precisa se preocupar comigo, não. Faz pela recompensa da lei que eu criei, da alegria e satisfação que vai dar para você ter feito algo mais feliz, melhorado a vida de uma pessoa pela tua decisão, pela tua voluntária decisão. Voluntário é aquilo que você pensou, decidiu e tomou a decisão. É voluntário, você quis, não é involuntário, tá bom? Então, olha só que legal. Sem pensamento oculto. É que eu cortei a frase no meio. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem o pensamento oculto. Qual pensamento oculto? Aquele que você fica querendo ter, sabe que está lá por trás, a sua recompensazinha, o mérito. Eu, quando era bem mais criança, né, quando era criança com cinco anos de idade, eu achava que dar aos pobres, que dar a comida, faria com que Deus não deixasse eu passar por aquilo. Era um pensamento bem equivocado, mas era uma criança de coração. Eu achava, assim, que a gente orava para Deus, para ajudar, não deixar faltar o alimento, ou agradecendo pelo alimento, e via que algumas pessoas não tinham. Então, que talvez, ao dar na porta, ao ajudar, Deus favoreceria. Depois eu entendi, não, não é assim. O bem que eu faço ali para ele vai dar virtudes para mim, vai me exigir, me esforçar para o meu elevar, para a minha melhoria espiritual. E a consequência de conseguir o alimento não era em si, direta por ter dado para ele, e sim do trabalho, do uso da minha mão, de ser útil, de participar do comércio de uma cidade, de um país, em entrar para a economia. Isso que é o mais óbvio. Mas é claro que a lei de causa e efeito vai me colocar em situações, muitas vezes, de dificuldade financeira, para eu experimentar coisas que eu estava desprezando. Mas isso que é valioso. Se eu conseguir não me interessar tanto por mim, e mais por ele, com mais coragem, de que não vai fazer falta para mim, porque muitas vezes a nossa caridade tem limite. Porque se uma pessoa for assim, você pode doar 10 centavos, é 10 centavos para as crianças com câncer? Ah, dou. Beleza. 10 centavos não afetou. Você pode doar 50 centavos para as crianças? Dou. Beleza. Você pode doar 5 reais para as crianças? Pode perceber que vai chegar um ponto que você fala, não, isso também é muito. É, você não tem um, nós não temos essa condição de perceber que é um limite nosso, a gente tem que conseguir e transponder. Ah, mas também não vou ficar, eu sei, não é ficar dando dinheiro, mas você ajusta, você nivela quanto você pode. E se você já deu hoje, por exemplo, um real, você fala, ah, já dei ali para o irmão ali atrás, amigo, não dá para te dar agora. E não estou dizendo para dar ou não dar, eu também acho que isso aí estimula muita preguiça, ficar dando esmola, só esmola, a pessoa cai numa acomodação típica de espírito de prova e expiação como nós, e nós na situação deles talvez fizéssemos a mesmíssima coisa, ou pior, muito difícil julgar as pessoas, mas julgando de uma maneira geral, dá para entender isso, analisando de uma maneira genérica, para todos nós, nós fazemos assim. A mais meritória, então, das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Olha a frase que eles falam no final. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E caridade, pessoal, é aquela condição de você ter benevolência para com todos, indulgência às imperfeições das outras pessoas e o perdão das ofensas, tá bom? Quando você fizer isso sem interesse, nossa, você vai ter muita força, você vai ter muito mérito na condição de ser recompensado, mas não vai dar certo se a gente pensar, então eu vou agir assim que eu vou ser bem recompensado. Não, é justamente não agindo com essa vontade de ser recompensado. Faz o bem tentando não, imaginar que não tem prêmio para depois, mas tem, mas não fica pensando que tem, é porque isso tira o seu, a sinceridade da ação, isso que aí não passa a ser uma ação moral. Aí não tem muito sentido no que nós estamos falando de ter virtude. E ter virtude é ter desinteresse. Olha que coisa chocante que nós vamos entender. Vocês lembram que Jesus falou, uma frase lindíssima e verdadeira, como todas no Mestre, é claro, que se você fizer algo com a sua mão direita, que a esquerda não fique sabendo, isso mesmo, mesma ideia, desinteresse pessoal. Mas, então, se você fizer alguma coisa boa, não espera uma recompensa da terra, diz Jesus. Não espera a resposta em bens materiais, exatamente o que o livro dos Espíritos está falando. Não espera vantagens aqui. Porque se vocês esperarem só vantagens aqui, se toda a sinceridade do nosso coração, do sentimento nosso, diz Jesus, o nosso pai perceber que era só para interesse pessoal, então ele vai dar somente a recompensa material. Se for totalmente de interesse de ganhar o concurso, de ganhar o carro, de ser o convidado, a tua empresa que fechar o negócio, e você fizer de tudo com todas as boas ações, aparentemente, você vai fazer a recompensa só ser da terra. Ela não teve nenhum mérito, porque ela não teve nenhuma intenção em receber. É justamente, segundo Deus respondendo, o que você queria, meu filho. Eu te dei tudo o que você queria, porque você só queria a recompensa material. Então, ela acabou na hora que você morreu. Se você quisesse um pouco de recompensa espiritual, deveria ter atendido Jesus, porque ele fala, não espera uma recompensa da terra, espere uma recompensa do céu. Onde as traças não roem, ladrões não roubam, nem arrombam, onde o tempo não enferruja. É imperecível ver que ladrão não pode pegar, o tempo não deteriora, não enferruja, traça, que significa tempo, significa a deterioração da matéria, e tudo vai passar por isso. Eu acho engraçado o que ele falou, alimentos não perecíveis. Eu falei, nossa, me dá esse alimento, qual que é? Onde está? É a água viva que Jesus prometeu? Esse é um alimento não perecível. Tudo que está na terra é perecível. Mas é claro, não posso dizer que das pessoas chatas, né? Você entendeu, claro que eu entendi, aquilo que não é tão perecível, tão rápido, né? Se você levar feijão cozido, levar um saco de feijão cru, o feijão cozido significa o perecível, e o feijão cru não perecível. Entendo, mas ele é perecível também. Nada da terra se sustentará. Então Jesus pede, tenta esperar um tesouro que não morre, imortal, uma virtude superior, uma coisa que você possa levar com você. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. Ih, meu relógio não... Ah, tá. Beleza, 48. Então vamos ler essa questão lembrando dessa afirmação de Jesus. Não espera a recompensa da terra, espera uma recompensa do céu. Olha lá, ó. 997. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta após a morte e que lá venha a ser melhor a sua situação? Nossa! Mas tem que ser Allan Kardec mesmo. Isso aqui é muito legal. Isso é muito bonito, pessoal. Como que a pessoa pensa em perguntar algo assim? Notem que não é uma pergunta superficial. Ele está perguntando as sutilezas do espírito da pessoa que está agindo com o bem. Merecerá reprovação? O quê? Aquela que fez o bem e que não está esperando a recompensa da terra, mas ainda tem uma vontadezinha de se dar bem no céu. Se há alguém aqui entre nós assistindo, vejam bem, alguém será que já consegue chegar nesse nível, mas só espera e ainda espera a recompensa do céu? É o que Jesus pediu. Mas olha só como a resposta é sublime também. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. E acabou. Veja que Jesus, então, ele pede que a gente dê um passo a mais. Não espera a recompensa da terra, onde as traças roem, ladrões roubam, e arrombam, a ferrugem estraga. Espera uma recompensa no céu, onde ninguém vai tomar o que é seu. Mas veja que ele já fala a maneira final de esperar uma recompensa do céu, que é justamente não esperar a recompensa nenhuma. Não esperar a recompensa daqui da terra. A recompensa da terra, o que ele fala é a recompensa do interesse egoístico, orgulhoso, material. E esperar a recompensa depois da morte é ainda a recompensa da terra, é pensamento da terra. Ele quer dizer, é um pensamento raso, muito ruim, muito fraco. Espera uma recompensa no céu. Essa recompensa do céu não é após a morte só. Essa é a recompensa onde não é o mundo material. Onde é a recompensa da virtude sincera. É isso que ele quer dizer. Mas aqui eles falam, então, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Eles não respondem assim, a pessoa então merece reprovação? Não falou se sim ou não. O bem deve ser feito com caridade, caritativamente. Isto é, com desinteresse. Mateus capítulo 6 Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Guardai de fazer. Evita fazer. Por quê? Porque pode que esteja bem na cara que você está falando que não tem intenção, mas tem, tanto que está fazendo na frente. Não, faz quando não tem ninguém. Vamos ver se você gosta. Vamos ver se é legal fazer. Guardai-vos de fazer. Mas olha só, pessoal, é que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Uma vez eu perguntei para o professor Moisés Rossi, ele deu uma resposta muito boa. Eu falei, professor, Jesus fala para nós guardarmos de fazer as boas obras na frente das outras pessoas. É verdade, para serem vistos pelos homens. Mas se eu chegar, por exemplo, para fazer uma entrega de uma doação, como já fiz várias vezes, lá no SEAC, em algum lugar, ou falo para o pessoal, vim buscar aqui em casa, eu chego e estou lá, tem uma rodinha de rapazes, de moças, e agora eu estou atrasado, tenho que fazer. O que eu faço? Ué, qual o problema? Vai, entrega e vai embora. Sem alterar o seu estado de ânimo, se fosse um dia, no dia seguinte, você chegasse lá e não tem ninguém. Você entrega independente disso. Então, olha só como é bacana quando você entender, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Então, para ser visto, não faz. Mas se você chegou lá, já tem gente filmando, você nem sabia? Não é porque quanto mais pessoa tem, agora menos mérito. Não, o problema é nosso, é sempre nosso sentimento. Então, vai e faz a tua caridade, independente. E se alguém viu lá, você tece poupa de qualquer elogio. Se isso acontecer, você não aceite. Continua Jesus. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres molas, não toqueis a trombeta diante de ti. Veja, não é ficar falando, não é fazer barulho, não é fazer uma hora com uma câmera ali, na hora certa de fazer. Então, olha. Quando deres molas, não toqueis a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Veja qual o objetivo, o interesse pessoal dele é ser louvado, elogiado. Louvar é muito parecido com elogiar. Seria reconhecer a grandeza que eles querem ter. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. É aquilo lá. O que Deus pergunta para nós? Filho, o que você quer com essa ação? Eu quero ser visto pelos homens, meu pai. Então, beleza, já te viram. Era isso só? Era isso só. Então, já ganhou. Não é honesto? Não é justo da parte de Deus? Ele nos dá o que nós queremos? O que você queria como recompensa? Ser visto pelos homens. Pô, já foi visto. Não tem mais recompensa nenhuma. Por que você não está me dando, pai? Por que o senhor não me dá? Porque você não quer. Se você quiser, eu daria. Aliás, não precisa nem me pedir, né? É automático a lei. Então, olha só. Louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres a esmola que é tua mão esquerda, não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo e teu pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Pô, que legal, que gostoso. Eu, como um grande interesseiro, orgulhoso, gostei dessa notícia. Por quê? Porque Deus está vendo. Então, me dá um conforto a mais fazer realmente sem ninguém aqui na Terra ver. Vamos tentar, pessoal. O que vocês acham? Poxa, quarta-feira, a festa de feriado, vocês estão aqui assistindo palestra. Vocês estão aqui me ouvindo falar. Eu preparei, estudei o tema. Trouxe uns livros legais para nós. O Ética Nicômica. Olha que livrão bonito, importante, de um pensador que viveu ali 300 anos antes de Jesus nascer. Um dos seres que ajudou a humanidade a pensar diferente. Aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates. Olha que trio maravilhoso que trouxe informação para a gente. E o que eles falam? Que nós temos que ter um equilíbrio na virtude. E como que eu sei o que eu devo fazer? Tendo como espelho, como referência alguém que você tem... Que acha que é uma pessoa boa. Olha que orientação fácil, pessoal. Não está difícil de fazer. Só falta vontade para a gente. Vamos tentar. E aí a hora que a gente começar a fazer, tentar não falar para ninguém, mas sabendo o que Deus está vendo. E que é aí que está sendo a grande recompensa. E o resto a gente corre atrás. Não é que eu falo isso para você não ganhar emprego. Não, não. Seja um super empresário. Faz o que você quiser. Ganha bastante dinheiro. Mas quando eu fizer a caridade, fica bico calado. Não é legal quando morre alguém, por exemplo, quando... Legal quando morre alguém. Olha que eu vou falar. Calma. Não é legal descobrir quando, infelizmente, como aconteceu com a Ayrton Senna, a pessoa desencarna. Não é gostoso. Não é legal descobrir. Isso que eu quis dizer. Que ele era um homem que ajudava. E nunca tinha falado para ninguém. Falava, poxa, que legal. Quanta coisa eu descobri depois, por exemplo, quando o Ayrton Senna morreu. Quando o Chorão morreu. Que ele tinha feito uma pista de skate para a galera de Santos. Para os meninos andarem. Que só era cobrado um dia da semana lá. Ou dois dias da semana ele era livre. Alguma coisa assim que dava oportunidade. Mas que ele não precisava ficar falando para ninguém. Ah, mas no fundo ele tinha interesse. Eu sei. Eu estou tentando achar o lado bom das coisas, pessoal. Mas então, o que eu digo para vocês? E concluo para a gente poder acabar. Nós podemos agir de quatro modos. Fazendo o mal. Fazendo o bem. Não fazendo nem o mal, nem o bem. Fazendo o bem com interesse. E fazendo o bem sem interesse. Desinteressado. O primeiro é o pior. Fazer o mal. Eu peço. Não façamos mais o mal. Não façamos mais atitudes imorais. Atitude imoral é aquilo que para você. Você não comete de jeito nenhum. Ora, nós temos 106 aqui, pelo menos que eu vi, pessoas conectadas. Responde para mim mais de coração. Você seria capaz de matar uma criança? De qualquer jeito. Você escolhe. Você quer dar um tiro? Você quer esganar? Você quer afogar em uma banheira? Eu sei que é ruim falar essas coisas. Mas de coração. Para você entender o que é uma ação, uma atitude imoral. Você faria isso? Então eu vou te oferecer um bom dinheiro. Vamos pôr na jogada. Eu não vou oferecer para nada disso. Estou falando. Vamos pôr na circunstância que vai ter um bom dinheiro. Você seria capaz? O que você vai comprar com esse dinheiro? Eu acho que assim, pelo que eu sinto por mim, ninguém seria capaz de matar uma criança. É capaz de morrer, mas não conseguir matar a criança. Nem para salvar a própria vida. Por quê? Porque isso é imoral para nós. Mas e alguém aqui trairia a esposa? Alguns não trairiam. Outros trairiam. Porque para alguns isso é imoral. Para outros não é imoral. Veja que começa a complicar a nossa situação porque as interpretações são diferentes. Mas há para Deus o que é moral e o que é imoral. Mas então entendendo. Entendendo. Vamos tentar colocar as coisas que são imorais, perguntando. Jesus faria isso? Se ele não fizer, é imoral. Não faça também. Você pode não conseguir. É, mas as coisas piores, pelo menos como matar uma criança, como estuprar uma pessoa. A gente não vai fazer também. Então as atitudes imorais já vão ficando para trás. Eu não faço mais. Esquece. Não faço. Mas e se eu te torturar? Não faço. A maior tortura para mim seria eu fazer uma coisa dessa. Então, imoral. Nós não fazemos. Mas, passando por uma atitude assim. Então, não faz mais o mal e não faz o bem. Que é o próximo nível. Que muitos de nós estamos nesse. Eu acho que a grande maioria pode fazer alguma coisa imoral, sim. Mas é mais leve, vamos dizer. Não é contra a humanidade, eu quero dizer. Que é essa, matar, esse tipo de coisa. Apesar que tudo que é imoral é imoral, né? Agora, voltando, não está fazendo mais a moral, mas não está impulsionado em fazer o bem também. Está mais no sentido preguiçoso, relaxado. Passa mais um pouquinho, evolui um pouco mais. Você passa a fazer mais o bem. Agora, com interesse ainda. Não dá para ser diferente. Não dá para dar salto. Mas faça o bem ainda que interessado. Seja um egoísta inteligente. Seja um orgulhoso inteligente como eu. Que imagino que sou um grande egoísta e um pouco inteligente. Por quê? Porque eu tento fazer as coisas, pelo menos boas. Com o meu interesse. E se eu fizesse o mal com o interesse, seria muito pior, né? Além do interesse, estou fazendo o mal. Quando eu vou colocar veneno na comida daquela pessoa, ele morre. Eu fico com a herança dele. Ah, então esse é o mal com o interesse. Agora, eu ter interesse em ficar com a herança dele, sem fazer o mal, fazendo o bem para ele, para ele se agradar comigo, cuidando da vida dele. Ah, bom, ele deixou um testamento para mim. É. Ganhou a recompensa aí da terra. Vamos dar esse passo. Para chegar num ponto e a gente começar a ter atitudes daí morais. Porque o Emmanuel falou. A disciplina leva à espontaneidade. Quanto mais disciplinado nós formos, mais disciplinados, mais espontâneo vai ficando as boas ações. E passa a perceber que não precisa ficar esperando recompensa de ninguém, porque a lei de causa e efeito acontece. Você faz um plantio, você vai ter uma colheita. E é prazeroso, é gostoso fazer o que é melhor. Eu acho que, entre nós, chegar a ter uma criança no meio de um salão, você brincar com ela e deixar ela dando risada é mais gostoso do que você lá dar um tapa nela e deixar ela chorando. Alguém prefere que a pessoa que ficou perto de você fique com um sentimento ruim ou que fique com um sentimento bom? O que você prefere? Então, é mais gostoso, não é? Naturalmente, sem recompensa. Vamos supor que não existe Deus e não existe continuação da vida. Acabará com a morte. Mesmo assim, eu gosto mais de chegar lá, contar uma piadinha, fazer uma brincadeira com ela, jogar com ela e deixar ela numa felicidade maior do que eu fazer algo que é entristeça. E aí, nós vamos ter atitudes morais, que é aquela atitude que é fazer o bem sem interesse, desinteressadamente. Meus amados, era isso tudo que eu queria dizer pra vocês. Vamos pensar isso tudo, aplicar essas virtudes em nossas vidas, dominando a nossa vontade de se dar bem, entendendo que outras pessoas também têm fome, também têm sede, também têm dores, também envelheceram. Todos nós vamos passar pelos mesmos processos, pessoal, e tudo é mais fácil, seguindo o caminho que Jesus mostrou. Um caminho de respeito, um caminho da moral, sempre lendo, sempre se informando. Tudo isso você vai adquirindo conforme você vai vivenciando. Mas quando tem a informação intelectual, ajuda muito. O próprio Aristóteles fala que a nossa razão é capaz de influenciar na nossa emoção. Então, que você raciocine, que você pondere, que você analise e fala Não, não tem por que eu ficar triste, eu tentei de tudo, se eu não conseguir esse trabalho, eu vou tentar e consigo numa outra. Se eu não conseguir essa garota, se eu não conseguir essa condição, eu vou continuar trabalhando pra conseguir uma hora. O tempo ainda não chegou. Isso é essa determinação, isso que eles também nos ensinam. Então, tenhamos esses exemplos e como que está a sua vida? A mais meritória das virtudes é a esta que está dando a oportunidade de você evoluir, de você melhorar, de você crescer. E eu me coloco nesse caminho junto com todos vocês. Pessoal, querido, amado, fiquem todos com Deus, uma boa semana, bom feriado amanhã pra vocês, tá bom? Façam prece, leiam bastante, fiquem ali com a família e vai ser tudo muito gostoso, muito feliz. Um beijão, até mais. Um beijão, até mais. Um beijão, até mais.